O querido Giro completa amanhã aniversário 22 aninhos. Fred Silveira, a gente é muito fã do Giro, porque o Giro sempre trouxe uma parceria bacana aqui com o Cidade Alerta. E não é à toa, né? Os caras são top, 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 top. Exatamente, Silvia. A gente estava aqui, inclusive, batendo papo, se posicionando para falar desse momento tão importante. São 22 anos, não são 22 dias, de um grupo, um grupamento que vem fazendo a diferença na nossa capital. Até porque a gente sabe que Goiânia cresceu muito, tem um trânsito pesado. Por isso, é indispensável e fundamental a ação desses homens. Estou aqui, inclusive, com a galera aqui ao meu lado. A gente estava aqui organizando tudo. Agora, Gondim, eu já tive aí o prazer de poder dar uma volta com você. Esse aqui é o instrutor do Giro, coisa que a Silvia não teve coragem, que eu sei que você já desafiou ela várias vezes. Ela nunca teve coragem, eu acho que nem vai ter. Mas eu queria começar falando contigo com relação a um balanço que nós podemos fazer desses 22 anos do Giro. Boa noite, meu irmão. Boa noite, Fred. Para nós é uma honra ter a equipe de vocês aqui em nossa casa, no grupamento de intervenção rápida ostensiva. Boa noite aí, Silvia. Boa noite a todos os telespectadores. Mas, graças a Deus, nesses 22 anos, a gente só tem a comemorar. O Giro evoluiu muito, de 98 para cá, em tudo. Motos, EPI, a base física nossa, o nível dos cursos nossos. A gente está sempre procurando melhorar na rua, operacionalmente. A gente vem colhendo esses frutos aí diariamente, com várias ocorrências, ocorrências de destaque, tanto de tráfico de drogas, apreensões de armas de fogo, apreensões de recuperação de veículos roubados e furtados. Então, assim, nesses 22 anos, o Giro cresceu muito. E a gente ainda tem muito a crescer ainda. Com fé em Deus, a gente vai galgando um passo a cada vez e vamos chegar aí. Agora, um detalhe que eu prestei atenção aqui é essa paixão de quem é do giro pela moto, né? Eu estou vendo que o pessoal está trocando turno, sai de trabalho, todo mundo numa moto, ou seja, o cara anda de moto o dia inteiro, que não é fácil, até porque é uma moto pesada, com toda a tensão e tudo, e sai daqui ainda de moto. Tem esse detalhe para estar com vocês? Tem que realmente gostar muito de moto, né? Com certeza. A começar pelo curso, né? Que é um curso de quase 600 horas aula. Dessas 600 horas aula, grande parte é em cima da motocicleta. Então, o aluno, ele aprende tudo, desde mecânica, pilotagem, várias técnicas de pilotagem. E quando vem para a rua, quando o aluno se forma e vai aplicar os seus conhecimentos no trabalho, no dia a dia, essas técnicas, essas habilidades são colocadas em prática todos os dias. Então, além disso, né? Da moto, a gente trabalha com colete à prova de balas o tempo inteiro, joelheira, luva, capacete. Então, assim, é uma carga que não é fácil para o policial, né? Mas, assim, o policial que está aqui, ele tem que amar o que faz mesmo, porque quando é sol, é sol, literalmente, é o calor. E agora, nesse período chuvoso, é chuva no lombo. Então, assim, o cavaleiro de aço, o policial que serve aqui no giro, ele tem que ter essa garra, né? Tem que ter esse amor pela moto mesmo, pelo equipamento que está ali com ele. Está aí, em nome de toda a equipe do Cidade Alerta e de toda a sociedade, a gente agradece muito. Então, vamos lá.